Era a tarde Era a tarde, a tarde quando o sol fugia Era a tarde, a tarde que você fugia Era a tarde, a tarde que te dei amor Doei pelo céu quando eu vi que eu te quero, meu bem Diferentes vão ser as manhãs porque sei que te amei Levarei pelo mundo a canção que fala de nós dois Quero um beijo, uma flor, outro beijo, uma flor, teu amor Era a tarde, a tarde quando o sol fugia Era a tarde, a tarde que você fugia Era a tarde, a tarde que te dei amor Era a tarde, a tarde quando o sol fugia Era a tarde, a tarde que você fugia Era a tarde, a tarde que te dei amor Doei pelo céu quando eu vi que eu te quero, meu bem Diferentes vão ser as minhas porque sei que te amei Voltarei pelo mundo a canção que fala de nós dois Quero um beijo na flor, outro beijo em você Beijo, outro beijo na flor em você Beijo na flor, outro beijo na flor, teu amor Era a tarde, a tarde quando o sol fugia A tarde, a tarde que você foi minha A tarde, a tarde que te dei amor Era a tarde, a tarde quando o sol fugia A tarde, a tarde que você foi minha A tarde, a tarde que te dei amor Era a tarde, a tarde quando o sol fugia A tarde, a tarde que você foi minha A tarde, a tarde que te dei amor A tarde, a tarde que você foi minha